Luto, precisamos entender, há vários níveis diferentes. Alguém próximo a eles morreu em algum lugar. Eles sentirão isso porque dentro do corpo há um certo processo. Porque o que você chama de seus pais é a base deste corpo. Existe uma conexão de memória muito profunda entre os dois. A morte significa simplesmente que alguém que estava acessível a você agora está ausente. É só isso? Não é porque uma vida desapareceu que você está chorando. É somente porque alguém que estava, sabe, preenchendo uma parte da colagem para você está ausente. Então isso deixa um buraco em sua vida. Dependendo de quão próximo eram, de acordo com isso eles deixam aquele grande buraco em sua vida. Portanto, o que você está enfrentando não é a morte de uma pessoa. O que você está enfrentando é o tamanho do buraco que ela tem deixado em sua vida. Suponha que alguém distante, um parente ou um amigo, alguém que você conhece, um conhecido morreu. Você se sente mal por uma hora e então você volta ao normal. Mas alguém muito próximo e querido a você faleceu. Agora ele deixou um buraco enorme. Portanto, seu problema é que você está tentando cuidar desse buraco que está dentro de você. Este buraco aconteceu essencialmente. Agora o que eu vou dizer pode parecer um pouco brutal para as pessoas que estão nessa situação. Mas é preciso entender isso. Se você procurar consolo, sim, se alguém que acabou de perder alguém querido vier até mim, eu também os abraçarei e, você sabe, os protegerei e lhes darei algum consolo. Mas você deve decidir se quer consolo ou se quer uma solução para a sua vida. Porque hoje essa pessoa morrerá, amanhã aquela pessoa morrerá, depois de amanhã eu mesmo poderei morrer. Não importa. Mas as pessoas continuam morrendo porque nós somos do tipo de pessoas que morrem. Vamos entender isto? Todos nós somos do tipo de pessoas que morrem. A primeira coisa que temos que colocar na nossa cabeça é que somos mortais por natureza. Dito isso, o luto devemos entender que acontece em muitos níveis diferentes. Há um luto psicológico em pensamento e emoção quando você sofre a perda da pessoa. Mas dependendo de quanta memória você tenha construído dentro de seu corpo em relação a essa pessoa, digamos que se for seu filho ou seu marido ou sua esposa ou algum tipo de vínculo muito próximo, então uma certa quantidade de memória está lá em seu corpo. Chamamos isso tradicionalmente no yoga, na cultura iógica, como o runanabandha, que este corpo desenvolveu um vínculo, além de suas amizades psicológicas e companheirismo e amor e o que quer que você tenha mais. O corpo em si faz isso. Muitas pessoas sentem assim. Alguém próximo morreu em algum lugar. Eles não receberam nenhuma informação. De repente sentem que suas energias se foram, e você sabe, estão assim. Não sabem o que aconteceu, mas de repente estão quase doentes. Eles se sentem assim, completamente drenados. Então, depois de algumas horas ou alguns dias, chega a informação de que essa pessoa está morta, mas bem antes da informação chegar, ela sentirá isto porque dentro do corpo há um certo processo que a memória começa a se desfazer e você se sente como se tivesse sido abandonado. Seu runanabandha com seus pais ou com seus filhos é mais forte até os 21 anos de idade. Uma vez passados os 21 anos de idade, é chamada de primeira quarta parte da vida. No jeito iógico de olhar, 84 é o ciclo da vida. A primeira quarta parte é 21. Até os 21, se você perder um dos pais ou se você perder um filho abaixo de 21 anos de idade, a dor não será apenas emocional, será física. Ela se manifestará no corpo porque há um forte runanabandha. Mas, após os 21, é em grande parte psicológico e emocional. Quando dizemos runanabandha, o que você sofre emocional ou psicologicamente, não é disso que estamos falando. Estamos falando de memórias físicas. Corpos têm memória porque o que você chama de seus pais é a base deste corpo. Existe uma conexão de memória muito profunda entre os dois, que é a mais potente até os 21 anos de idade. Uma vez passado isso, ela se enfraquece, ela some, não desaparece totalmente, enfraquece. Mas, digamos que você tenha 42 anos de idade e é um homem, então, você ainda tem um runanabandha razoavelmente doloroso. Mas, digamos que você tem 42 anos de idade e é mulher, seu runanabandha é quase insignificante. Não é que não esteja lá, está lá, mas muito, muito baixo. Portanto, o sofrimento pelo qual você passa é, em grande parte, emocional e psicológico. Se você for psicologicamente muito estável, emocionalmente equilibrado, você verá que vai lidar com isso sem esforço, porque não há turbulência física acontecendo no sistema. Mas a mesma coisa, se elas perderem o marido, esse runanabandha é fisicamente doloroso porque esse é um tipo diferente de runanabandha. Uma criança com menos de 7, 7 anos e meio de idade não tem muito runanabandha. A mãe e o pai podem ter enorme runanabandha, mas, do outro lado, não há muito runanabandha. Isto não é apenas por razões psicológicas. Uma criança com menos de 7, 7 anos e meio de idade não sofre muito, não atravessa turbulência fisicamente. Ela pode sofrer por não ter recebido cuidado e, você sabe, esses tipos de situações se existirem. Eu não quero entrar nos detalhes dos mecanismos de como isto é, mas, se você tem mais de 42 anos de idade e é mulher e perdeu um dos pais, é por isso que, nessa cultura, as mulheres não são obrigadas a fazer karmas. O karma é feito para os mortos, não tanto para você. Mas, se você tem menos de 21 anos de idade, é muito, muito importante que você o faça porque é tanto para os mortos quanto para você. É muito importante para você porque a pessoa que morreu, morreu, acontece o que acontecer. Mas, sua vida pode estar em constante turbulência porque existe uma memória física que o atormenta em um nível diferente. Mesmo se você for estável mentalmente, muito equilibrado emocionalmente, ainda há um certo tormento dentro de você. Para isso, há processos iógicos com os quais você pode rejuvenescer o sistema. Há todo um sistema de coisas a ser feito. Aqui no Centro de Yoga, nós o mantemos muito ativo. Para pessoas que perdem seus entes queridos, fazemos certos processos para que a memória física seja retirada. Uma vez retirada a memória física, o sofrimento psicológico pode ser tratado pela pessoa muito mais facilmente. Como fazer karmas e crias para mortos se não for possível para você fazer algo presencialmente? O mais simples é entrar em um sadhana por três dias, porque internamente você pode fazer isso. Depois de uma certa idade, fazemos isso na maioria das vezes para os mortos. Mas, há um elemento disso que não desapareceu totalmente. Nossos corpos nunca estão 100% livres do processo genético que recebemos de nossos pais. Há uma maneira de estar acima disso. Mas, não estamos absolutamente livres. O corpo físico funciona de uma certa maneira. Portanto, apenas três dias de retiro e um certo tipo de sadhana. Se você não sabe mais nada, simplesmente faça o Mahamantra, Am Namastivaya, intensamente por três dias, o máximo que puder. Um mínimo de quatro horas e meia por dia. Se você fizer isso, você realmente não precisa se preocupar, porque... Também é bom se retirar. É um momento sensível. Mas, agora, mortes e funerais e o que acontece após a morte se tornam um disparate social, que você tem que ter pessoas em casa, você tem que servir-lhes bebidas e comidas. Você sabe disso. Nos países ocidentais, isso se tornou uma coisa importante. Até mesmo na Índia, este tipo de coisa está começando a crescer. É melhor que você simplesmente se retire da sociedade e dos disparates e passe algum tempo reservado? Quando alguém significativo em sua vida falece, é importante que você se retire e faça algo consigo mesmo? Em vez de simplesmente tentar administrar o social como uma distração? Esta coisa social é a maneira das pessoas lidarem com seu sofrimento. Vamos ao cinema, vamos ler um livro, vamos assistir televisão. Não busque por distrações. Quando existem problemas dentro de nós, devemos enfrentá-los de frente. Não procure por distrações. A distração não é uma solução. Eu faço um livro deчеis. Olha só. Nós temos a sedimentar e verifiquei. EuERI. Eueroo. 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 Amém.